E aí Ali nação azul celeste beleza aqui quem vos fala sou eu já o rei estar fazendo mais um vídeo aqui para o canal cruzeirão cabeloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior time Minas Cruzeiro Esporte Clube no vídeo de agora galera vamos lá sobre o mercado da bola porque o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do volante o Alisson nele chegou aí teve até um áudio de um torcedor bravo né falando ele é bom pode trazer cruzeirense etc o Alisson agora é o quinto jogador a ser oficializado pela diretoria celeste para a temporada 2023 grande contratação do Cruzeiro mesmo né e eu aqui esperando a ponte preta porque né pô quem confiar na ponte preta é brincadeira né é o jogador aí né ele né tava naquele litígio lá com a equipe da ponte etc aí né a ponte preta a gente falou que era tendência de empresário era mentira e tal que ele não ia para o cruzeiro e tal e aí o cara é anunciado uma semana depois praticamente no cabuloso grande contratação galera antes de continuarmos aqui eu quero pedir para você deixar o like se gostar se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião mas antes de continuarmos aqui galera eu quero dar um recado para vocês como todo mundo sabe é um x-bet é parceiro aqui do canal melhor caso de apostas do mundo a dos mais altos do mercado para você futurar nem se estão no comentário fixado para entrar pelo navegador ou bate o app no seu smartphone e quando você entrar lá no site coloca o nosso cupom cabuloso para ganhar bônus e vantagens nos seus depósitos na que você vai dobrar aí o dinheiro que você colocar lá até mil e duzentos reais beleza e cola que é mano muito bravo para você jogar e o melhor lugar para apostar galera vamos lá sobre o mercado da bola porque o Cruzeiro né ele anunciou na tarde desta terça-feira dia 20 a contratação do volante o alisson de 25 anos com direito a áudio de torcedor pedindo a contratação do volante e o clube oficializou a chegada do atleta que assinou o contrato até dezembro de 2025 no vídeo divulgado pelo clube mineiro com lances do volante um torcedor pede para que a diretoria do Cruzeiro contrate o jogador porque ele é um ele é bom né além de ser cruzeirense e o meu campista é o quinto jogador anunciado pela raposa para 2023 e se junta o zagueiro Neres os meias Matheus Vital Ramiro e o lateral direito Igor Formiga como as novidades na toca da raposa o alisson estava na ponte preta mas o jogador por meio de uma liminar conseguiu a rescisão contratual com o clube paulista e o vínculo com a macaca era até 2027 pela equipe da ponte preta o alisson disputou 30 jogos marcou 5 gols e essa será a terceira vez que o jogador defende uma equipe de minas gerais entre 2017 e 2018 passou pelo democrata de governador ladares e antes de chegar a macaca ele defendeu o atletique nesse último campeonato mineiro aí jogou contra o Cruzeiro e etc né já é tipo bem experiente até né tem 25 anos mas agora está estourando né e assim galera o Cruzeiro ganhou a concorrência de outras equipes do futebol brasileiro como Atlético Mineiro Flamengo e etc um grande reforço para nós eu gostei demais desse nome eu acho que a gente aqui né tem muito aí do que agradecer sobre essa contratação né é e claro vamos ver como é que vai ser feito agora a situação dele no Cruzeiro se ele vai ser titular se ele vai brigar por titularidade se ele vai ser aí um jogador para completar elenco sinceramente eu acho que é um cara que consegue ali é embrasar nessa titularidade no Cruzeiro aí a gente tá tranquilo né é em questão de volante é Ramiro é aí o próprio Alisson é o Neto Moura eu falei machado agora meio que afastado aí por causa de uma lesão mas a gente tem três volantes de muita qualidade no meu ponto de vista e claro a gente não precisa se preocupar com a volância não viu então grande contratação seja muito bem-vindo Alisson eu gostei para caramba desse reforço né um mano o cara que pô é preterido aí para o Flamengo etc os cara a ponte preta se eu não me engano recusou 18 milhões nele né do Flamengo e aí o Cruzeiro vai lá e leva de graça é muito bom muito bom reforço e claro né vamos ser felizes aí junto tomar que essa temporada seja grandiosa para nós né então galera esse vídeo de agora obrigado a todos que assistiram até aqui se gostou deixa o like aí embaixo se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve ativa sininho compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião obrigado a todos valeu até a próxima fui tchau tchau